Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para comentar episódio de Vikings e dessa vez eu vou comentar o 11º da 5ª temporada. Finalmente a nossa série retornou, eu não aguentava mais esperar e ela voltou com tudo. Vale lembrar que esse vídeo contém muitos spoilers, então se você não viu o episódio ainda e não curte aquele spoiler antes da hora, não tem problema. Marca para assistir esse vídeo depois, assista o episódio que está sensacional e depois volta aqui que você vai gostar. Já assistiu o episódio, não tem problema nenhum com spoilers, continua que você também vai gostar com certeza. Como eu disse, esse episódio foi sensacional, ele foi maravilhoso, aconteceu muita coisa, e inclusive aconteceu mais coisas do que eu estava imaginando que poderiam acontecer nesse retorno da série. Mas é claro que a grande surpresa desse retorno de Vikings foi a revelação que aconteceu, foi a revelação que o Bjorne é filho do Rolo. Já existiam várias teorias na internet falando dessa possibilidade do Rolo ser o pai do Bjorne, mas quando ela é revelada, quando a série mostra que isso é verdade, não tem como não ficar surpreso, não tem como não ficar chocado, até mesmo por causa da forma que essa revelação veio à tona. O Rolo saindo lá de Categate, onde estava o Aivar, indo até a Lacta, indo até o Bjorne, fazendo a proposta deles irem com ele, e logo depois ele chamar a Lacta no canto e conversar com ela de uma forma direta, dizendo que o Bjorne é filho dele, que eles tiveram um lance, e inclusive isso também foi uma revelação, porque existia essa grande dúvida se em algum momento o Rolo e a Lacta tiveram alguma coisa, e agora foi confirmado, e não só tiveram alguma coisa, como também tiveram um filho. Mas também um dos momentos mais interessantes e importantes desse episódio foi quando o Rolo se revelou como pai para o Bjorne, e eu gostei muito da reação do Bjorne na conversa, quando ele disse que já tinha ouvido falar alguns boatos, e que ele poderia ser o pai dele ou não poderia ser. Assim como o Hagrid também poderia ser o pai dele, ou também não poderia ser. Foi muito interessante essas colocações do Bjorne, e principalmente quando ele disse para o Rolo que ele se parece muito mais com o Hagrid, não só fisicamente, mas também com a sua integridade perante as outras pessoas, deixando muito claro que o Rolo é um grande traidor. E essa cena da revelação já teve um momento ainda muito pesado, muito intenso, que foi quando o Bjorne tentou matar o Rolo, e logo depois disso tudo, dessa cena com o Bjorne e o Rolo, a Lacta diz para o Rolo que não iria, que não aceitaria a ajuda deles, e eu achei muito interessante essa forma que todo mundo lhe deu com a situação, como ela foi mostrada, como ela foi trazida para a gente, o Rolo meio que arrependido, mas ao mesmo tempo que eu vejo o arrependimento do Rolo, eu não consigo ver uma verdade suprema sobre esse arrependimento, eu tenho várias dúvidas sobre ele, eu não sei até que ponto é verdade, eu não sei até que ponto o Rolo está falando ali de coração aberto, ou se é apenas uma estratégia. Outro ponto que me chamou muito a atenção nesse retorno da série foi tudo que foi mostrado lá em Ossex, lá na Inglaterra. Eu não esperava ver tanta coisa, mas tudo que foi mostrado foi muito interessante, eu gostei muito de ver, já deu para ver que está rolando um atrito entre o Alfred e o seu irmão, o seu irmão está sendo líder de batalha, está sendo uma espécie de general, de comandante, e isso traz algumas pessoas para o lado dele, ele impedindo a chegada de alguns viques ali em Winchester, dá para ver que ele está liderando, dá para ver que ele está com raiva, ele está com ódio, ele venceu a batalha, mas aquele grito dele disse muita coisa, até porque ele era o rei de direito, mas com o golpe de estado que a mãe dele deu, ele acabou cedendo o trono para o Alfred. Eu acho que o senão vai trazer muitas consequências ali para a Inglaterra, ali para Ossex, e eu gostei de ver já que o irmão do Alfred está revoltado, está transtornado, e isso vai trazer consequências gravíssimas no decorrer da temporada. Eu também gostei muito da posição do Alfred perante a igreja, ele questionando o bispo ali, dizendo que se deve ensinar as sagradas escrituras na língua inglesa, eu gostei de ver isso, eu gostei da série fazer essa colocação, e outro ponto lá de Ossex que me chamou a atenção foi a conversa da Judite com o Alfred, ela é a mãe dele, dizendo que ele deve casar e que ela vai preparar uma esposa para ele. Eu até fiquei na cabeça que essa esposa pode ser a Torvi, não sei por que isso veio na minha cabeça, não sei por que isso está martelando, eu estou até pensando em fazer uma teoria sobre isso, mas eu achei isso interessante até porque o final do episódio mostra lá, Lacta, o B, o Bjorg e a Torvi chegando ali, e falando em Bjorg chegando ali, ele chega com a cara de raiva, com a cara de ódio. Agora eu vou falar um pouquinho do que aconteceu ali no reino de Categatia, muita coisa foi mostrada, foi até rápido as coisas que aconteceram ali, mas eu gostei de ver algumas situações que foram colocadas ali naquele momento. O Aivar chegando e mandando as pessoas se ajoelharem perante ao novo rei, ele mijando sobre o trono da Lacta, ele depois trazendo o Macabre, dizendo que era a verdadeira rainha, mas eu também gostei muito de ver a conversa dele com o Harold, o Harold está muito abalado por ter matado o irmão. Antes de falar do encontro do rolo com o Aivar, eu quero falar de algo que me chamou muita atenção nesse episódio, e talvez eu também faça um vídeo bem interessante sobre ele, que é essa nova namorada do Aivar, que é a Freitas. A conversa dos dois me chamaram muita atenção, pois ela já disse que o ama, que entrega a vida por ele, é claro que ela tem uma gratidão por ele ter libertado ela, mas eu acho que essa relação do Aivar com essa mulher vai trazer graves consequências para ele, até porque ele é uma pessoa muito emocional, ele pode acabar se apaixonando e ficando cego em alguns momentos, e eu acho que essa mulher pode ser a Dalila do Aivar, e pode acabar trazendo muita coisa ruim para a vida dele. E o outro ponto ali em Categate, muito interessante, foi a conversa do Aivar com o Olo, em dois momentos, teve o primeiro momento na chegada dele, e teve a outra conversa, que foi depois da revelação, onde ele falou a localização da Lacta, do Biori, o Aivar chegou até lá, mas não tinha mais ninguém, mas para o Aivar chegar até lá, ele fez uma negociação bem pesada com o Olo, o Olo pediu muita coisa, agora resta saber se o Aivar vai cumprir, e se não cumprir o que o Olo vai fazer. E você, o que achou desse retorno de Vax? Curtiu? Curtiu muito? Ficou maravilhado igual eu fiquei? Deixe aqui nos comentários, gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito importante para o crescimento do canal, e eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama Vikings, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo, siga minhas redes sociais, que é o Robinho e Calvos TV, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui!